Abre a janela dos meus olhos Pra ver o raiar de um novo dia A velha lágrima foi embora, ele nasceu Virei a página da história, vou te encontrar lá no final Estou aqui cantando pra você me ouvir Quando a porta ficou aberta, você me fez ser bem mais forte Me fez enxergar que não era o fim Quando a porta ficou aberta, aprendi a te esperar E eu estou aqui pra te contar que ele nasceu Abre a janela dos meus olhos Pra ver o raiar de um novo dia A velha lágrima foi embora, ele nasceu Virei a página da história, vou te encontrar lá no final Estou aqui cantando pra você me ouvir Quando a porta ficou aberta, você me fez ser bem mais forte Me fez enxergar que não era o fim Quando a porta ficou aberta, aprendi a te esperar E eu estou aqui pra te contar Quando a porta ficou aberta, aprendi a te esperar Quando a porta ficou aberta, aprendi a te esperar Eu estou aqui pra te contar Eu estou aqui pra te contar Eu estou aqui pra te contar que ele nasceu Eu estou aqui pra te contar que ele nasceu Prazer, meu nome é Sidney, 38 anos Nasci de São Paulo, sou cantor e compositor Comecei a cantar desde cedo Por incentivo na minha casa Pela minha mãe, que queria ter um filho músico E a composição nasceu nas primeiras bandas de adolescente Aquela coisa de querer compor, ter suas próprias músicas Então foi por volta dos 14, 15 anos de idade A canção Abre a janela nasceu de uma conversa entre eu e meu primo Dudu Sobre a ausência das nossas mães, que infelizmente não puderam ver os netos nascerem E ela veio de um desabafo mesmo entre nós dois De como seria se elas estivessem aqui Mas ao mesmo tempo tendo aquela esperança de que elas não vissem os filhos desanimarem Pararem suas vidas, mas ao contrário, que elas continuassem E essa música veio disso Tanto uma homenagem para as nossas mães Quanto para os nossos filhos que estão nascer Principalmente o meu, que está para vir E foi de uma forma que a gente pôde homenageá-las